Só é foda que vem, ó Toca da gatata 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 Vai pirar é meu mano no piu aproveitar que ele tá forte Vai pirar é meu mano no piu aproveitar que ele tá forte Olha que mica que rolou entre o Txerac e meu revólver Não para não, só pro DJ Piu que tá muito bom Para não, só pro DJ Piu que tá muito bom Para não, só pro DJ Piu que tá muito bom Para não, só pro DJ Piu que tá muito bom Vai pirar a mamã no Piu, aproveitar que ele tá forte Olha que mica que rolou entre o Txerac e meu revólver Não para não, só pro DJ Piu que tá muito bom Para não, só pro DJ Piu que tá muito bom Para não, só pro DJ Piu que tá muito bom